Gosta de ver um glamour de Oscar, né, meu anjo? Pois é, só falar em premié, festival, premiação e tala ele, né, cheio de flash. Não tô falando de Brad Pitt, Denzel Washington e companhia, não. E sim da nossa estrela que se estende pra todos eles, o Tapete Vermelho. Olha, se você parar pra pensar, né, olha só, o cinema, ele é cheio de rituais. A gente repete, assim, e nem se dá conta dos ícones que a gente costuma associar imediatamente à sétima arte. O Tapete Vermelho, por exemplo, é símbolo, né, de elegância, de glamour. Pois é, te conto então, por que o Tapete é vermelho? Bom, desde lá, né, na antiguidade, a cor vermelha, ela é associada aos nobres. Tanto é que um Tapete Vermelho foi usado pela primeira vez numa montagem da peça Agamenon em 458 anos antes de Cristo, sabe? Até os maias e os aztecas consideravam o Tapete Vermelho um símbolo de luxo, prosperidade. E aí, né, gente, o caminho pras artes era até alguma coisa muito natural. No cinema, pra você ter uma ideia, o Tapete Vermelho surgiu só em 1922, na estreia bombástica, diga-se de passagem, do filme Robin Hood. E também daí não parou mais, né? Vê o Oscar, por exemplo, a cerimônia já começa no tapete. Pois é, a gente fica ali paradinho esperando esse momento, antes mesmo da premiação. O poder é tanto que o Tapete Vermelho se tornou, assim, uma grande vitrine de moda, de tendência. É, né, gente, não são só os atores que querem ser premiados nessa noite, não, tá? Os estilistas também sabem muito bem o poder daquela passarelinha vermelha lá, tá? Pra você ter uma ideia, o estilista de luxo, Elissa Abe, ficou mundialmente conhecido em 2002, quando a Halle Berry venceu o Oscar de melhor atriz, usando esse vestido deslumbrante dele. E os brincos da Angelina Jolie, esses brincos aí que valiam 2 milhões e meio de dólares. Diga-se de passagem, foram todos emprestados pro evento, né? Claro. Bom, se isso não é riqueza e poder de red carpet, gente, olha, não sei mais o que é, não. Aliás, eu devia ter vindo um pouquinho mais Halle Berry, né, pra um glamour desse programa. Mas tudo bem, eu vou deixar pra um próximo red carpet. Então, se você quiser outras histórias desses rituais do cinema, o Cine Expert vai te contar. Fica ligado.